Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, desde já te convida a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado financeiro. Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que esse conteúdo aqui é algo relevante para você e óbvio assim você me ajuda bastante. Primeiro link na descrição é da Binance, essa que é a maior corretória de criptomoedas do mundo. Com o meu link você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que você não paga licença, paga apenas uma porcentagem do seu lucro. Se você não tiver lucro, você por consequência não paga nada. Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo, bora lá. As empresas relacionadas a pagamento são as que mais aderiram ao universo do Bitcoin e das criptomoedas. Então você vê Visa, Mastercard e Paypal e várias outras também que trabalham nesse nicho de pagamentos, enfim, ou cartão de crédito. Estão aderindo aí de uma forma bem consistente ao mercado cripto. E elas aderem por conta dos fundamentos. Então elas, através de largas pesquisas de mercado, identificaram que para agora a gente não vai ter essa necessidade avassaladora do uso de pagamento com criptomoedas. Mas elas sim pensam no futuro. A própria Visa acabou tornando-se aí uma defensora disso e rolou uma declaração aí a respeito das cinco tendências que definirão o futuro do dinheiro no mundo todo. Então olha aqui as tendências que eles apontaram. A primeira é interoperabilidade. A contínua e cada vez mais rápida fragmentação do ecossistema de pagamento exigirá que as redes de pagamento tenham muito mais interoperabilidade e flexibilidade para serem bem-sucedidas. Com mais formas de pagar e ser pago do que nunca. E Big Techs, plataformas de mídia social e super aplicativos, dominando mais e mais as áreas das finanças, vemos surgir novas formas multidimensionais de comércio nos espaços físico e digital. Mas se você pega, por exemplo, o Brasil. Pô, a gente não tem aí, de fato, essa ânsia do brasileiro de pagar com Bitcoin, pagar com criptomoedas. Eu sei que, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, na região da Rua Santa Ifigênia, na região da 25 de Março, que são centros comerciais famosos aqui na cidade, enfim, o pessoal aceita Bitcoin e criptomoedas. Eu sei que muitos fornecedores que trazem produtos da China, eles aceitam, inclusive, em criptomoedas, mas também até por encomenda. Então, quando você paga em criptomoedas, você paga mais barato que o valor original do produto vendido em reais. Isso eu estou falando assim, fornecedor, quem vai fazer compra grande, enfim, eu não sei se pequenos lotes ou pequenas quantidades também funciona dessa forma. Mas para eles é muito melhor. Então, assim, existe um mercado que está surgindo em torno das criptomoedas, mas ainda é algo praticamente embrionário. Tem a empresa Kamani, que inclusive é uma das patrocinadoras aqui do canal. Ela trabalha com um sistema de pagamento para os usuários, então já tem o sistema todo pronto para o comerciante receber em Bitcoin ou até quem faz venda online, venda pessoal, enfim, pode utilizar a Kamani e a pessoa vende através de criptomoedas e recebe diretamente em reais. Mas, ainda assim, eu sei que, embora seja algo muito bom, embora seja algo que tem uma tendência de crescimento muito forte, é algo praticamente embrionário. São poucas pessoas que estão interessadas em efetivamente trabalhar com criptomoedas no dia a dia. Porque as pessoas têm muito medo, ainda falta muito conhecimento. Mas, pensando em uma visão de médio e longo prazo, principalmente diante das possibilidades de crise que possamos passar daqui em diante no Brasil e no mundo, eu vejo que o uso das criptomoedas é algo realmente muito plausível. Inclusive, falando de crise, você pega, por exemplo, a Venezuela. A Venezuela, o movimento lá em relação a criptomoedas é muito, muito forte. Por quê? A moeda estatal passa por sérios problemas de desvalorização contínua. Algo muito superior ao que a gente passou no Brasil em tempos anteriores, na época do Collor, por exemplo. Houve até aquela questão lá do roubo das poupanças. E isso faz com que quem está em crise passe a adotar o Bitcoin e as criptomoedas. A Argentina começou aí essa crise, não sei o quê. Ah, mas o Lula vai emprestar dinheiro para eles fazerem aquele gasoduto do gás extisto, se não me engano. Enfim, isso vai ser muito lucrativo para eles? Olha, ninguém garante nada. Mas eles já estão aí gradativamente entrando nas criptomoedas. Mas, embora o Brasil ainda assim não esteja financeiramente muito bem, proporcionalmente, o nosso Estado não é algo que está levando ainda os brasileiros a adotar ávidamente as criptomoedas como um recurso para fugir da inflação. Mas, aos poucos, isso vai acontecer se a crise adiante vier. Então, sinceramente, eu não acredito que o governo Lula, por exemplo, vai fazer com que o Brasil venha a melhorar. Eu torço pelo bem. Eu realmente não quero o mal da soberania nacional brasileira. Eu não quero o mal da nação. Eu não quero o mal das pessoas. E, realmente, torço para que o que ele venha a fazer seja algo positivo. Eu simplesmente só não acredito que o que será feito será algo positivo. Como, por exemplo, a conexão da moeda do Brasil com a Argentina, enfim. Então, para o Brasil, eu vejo que a interoperabilidade em relação a pagamentos vai ser algo muito presente mesmo. Depois, eles falam aqui da identidade digital. As compras e pagamentos estão associados à nossa identidade digital. Ou seja, nós faremos, às vezes, de carteira e a forma como compramos estará vinculada à nossa identidade digital e biométrica. E, à medida que as finanças forem ficando mais conectadas por meio de APIs, mais informações sobre cada pessoa serão coletadas. O que fornecerá os serviços de identidade. E, claro, nesse ponto aqui, eu vejo que é algo que está acontecendo. É algo que gradativamente fará parte do nosso futuro. Mas eu vejo esse ponto como muito negativo. É legal você ter uma maneira de provar nas redes sociais ou na internet que você é você. Que você realizou aquela transação. Que você assinou aquele determinado contrato. Mas, ainda assim, essa questão de identidade digital é algo que vai ser usado para controle populacional. É algo que vai ser utilizado para controlar a população. Para saber o que cada um faz em cada momento. Ah, mas o que o governo vai querer saber de mim? Ah, o que o governo quer saber de mim, Marcos? Eu não tenho importância nenhuma para o governo. Eu ganho salário mínimo e gasto todo o meu salário mínimo. Eu sou uma pessoa, sei lá, endividada. E a grande questão não é você de forma individual. Não sou eu de uma forma individual. Ou algum milionário de forma individual. A grande questão é o controle como um todo. E é isso que importa para essa grande elite. E a identidade digital é algo que fará parte do nosso dia a dia. E será utilizado tanto para o nosso bem quanto para o nosso mal. Então, para cada nova solução que você vê surgindo, principalmente da área tecnológica e até da área filosófica, enfim, sempre vai ter um ponto positivo e um ponto negativo. Então, esse daí é o ponto negativo em relação ao avanço das criptomoedas. Bom, daí a gente tem aqui, praticamente vinculado com a questão da identidade digital, os pagamentos personalizados. No futuro, todas as experiências, sejam elas no mundo real ou virtual, serão alimentadas por dados e comércio contextual. Permitindo que as pessoas comprem a qualquer hora. Não importa se estão cozinhando, navegando nas redes sociais, indo trabalhar ou o que quer que estejam fazendo. E depois eles apontam aqui, Web3 e Metaverso. Bom, vou ler e depois faço os comentários. Com a crescente digitalização de nosso cotidiano, tivemos muitos avanços em aplicativos e ecossistemas Web3, habilitados em blockchain, e os consumidores se mostram bastante receptivos a novas experiências digitais baseadas em tecnologia blockchain, recompensas de tokens e NFTs. Além disso, estamos vendo um aumento de experiências digitais imersivas, experiências de comércio de produtos digitais, desde produtos físicos que são digitalizados, roupas, livros e outros, até toda uma nova categoria de produtos digitais que não existem ainda. Então, eles mostram aqui o avanço do metaverso da Web3. Novamente, a gente pode aí ressaltar o que a gente falou aqui no começo do vídeo sobre a interoperabilidade. É algo que está tendo um crescimento muito forte, mas a adesão não é tão grande assim. Gente, vocês sabiam que no Brasil não é todo mundo que tem internet, né? Eu, inclusive, no Brasil, não é todo mundo que é bancarizado. Existe uma porcentagem muito alta de desbancarizados. E eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu, que moro aqui na capital de São Paulo, sou acostumado a... Não são todos os mercados, não são todos os lugares, mas, via de regra, muitas vezes você encontra mercado 24 horas, você encontra oficina 24 horas, né? Borracharia 24 horas. Às vezes você acha algumas coisas assim. Mas tem muita coisa que funciona o tempo todo. Você tem aí sempre várias opções de pagamento. Você tem aí gente trabalhando o dia inteiro e tudo mais. Então, se for pra você encontrar o negócio 24 horas, normalmente você vai encontrar uma cidade grande, como, por exemplo, São Paulo. Mas, eu fui visitar, um tempo atrás, uma cidade água comprida, que eu já tinha ido em outras vezes. E eu lembro quando eu fui nessa cidade, é uma cidade assim que tem dois quarteirões. E lá na cidade tem o bar da cidade, que é o mesmo lugar onde eles vendem sorvete. Que é aquele sorvete que tem aqueles potes de vidro invertido assim e tudo. É uma delícia. Mas, enfim, o que acontece é, água comprida, eles têm o bar da cidade. E o bar da cidade, assim como vários outros estabelecimentos, fecham pro almoço. Eu olhei isso e falei assim, mas peraí, como um bar fecha na hora do almoço? Eu fiquei meio que chocado quando eu me deparei com tal coisa. Eu falei, poxa, como assim fecha pra hora do almoço? Não faz o menor sentido. É na hora do almoço que as pessoas vão pro bar. E na cidade tinha um restaurante. Mas, pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, agora tem dois, né? Mas, pelo que eu entendi e percebi, esses restaurantes que tem lá, ainda assim, não são pro pessoal de lá. Normalmente é pra galera que vai lá visitar. Porque o turista tá acostumado, muitas vezes, em comer fora, né? Quando você tá viajando, você pode até comprar os alimentos e fazer no local onde você tá hospedado, se tem cozinha. Mas, normalmente, você compra comida pronta ou come fora. E lá, então, tem um restaurante. Só que esse restaurante é mais voltado pra turista, porque o pessoal da cidade mesmo, muito provavelmente, não come lá. E daí, também, aos poucos, né? Fui conhecendo, existem muitos desbancarizados aí pelo mundo. Existem muitas pessoas que não têm acesso à internet. Muitos lugares que não têm internet. Então, pra você começar a falar a respeito de pagamentos personalizados, identidade digital, interoperabilidade e tudo mais, depende de muita coisa acontecer ainda. E, assim, eu tô falando do Brasil, quinto maior país em espaço territorial do mundo, né? Uma população proporcionalmente grande. Então, se você começar a levar em consideração que a internet não abrange o mundo todo, tem até o Elon Musk aí com o seu telhese, enfim, mas se você começar a levar isso em consideração, você vê que, pra isso, alcançar o mundo todo, vai demorar. Começa pelas grandes cidades, Mas, pra alcançar o mundo todo, vai tempo. E, por fim, eles falam aqui de novos modelos de negócio, né? Com a digitalização de ativos físicos não líquidos, como imóveis, passagens aéreas, movimentação de fundos na cadeia de suprimentos, novos modelos de negócio ganham força e promovem a autonomia financeira de segmentos emergentes, como a economia do criador. E, com a ascensão de um ecossistema digital, temos o crescimento do microempreendedorismo na economia gig, economia do criador e economia compartilhada. Além disso, os criadores estão impulsionando uma revolução no comércio digital e na cultura, produzindo conteúdo que diverte, engaja e educa as comunidades online de formas inéditas e impactantes. De fato, o comércio social, que inclui o trabalho de criadores, deve chegar a 1,2 trilhões de dólares até 2025. Portanto, fornecer ferramentas financeiras e pagamentos avançados aos criadores será fundamental para entender essa categoria crescente de pequenos negócios. Então, meus amigos, as criptomoedas, embora tenham muitos que não acreditem em seu futuro e tudo mais, eu vejo que a maior parte, aliás, pelo menos as top, as top 10, talvez top 20, elas muito provavelmente vieram aí para ficar e estarão presentes no nosso dia a dia. Eu não acredito que elas substituirão as CBDCs ou a moeda estatal, mas eu vejo uma alta probabilidade do uso contínuo no dia a dia das criptomoedas, mas principalmente em países, em lugares que têm deficiências financeiras, como, por exemplo, os desbancarizados ou até mesmo problemas com inflação e governo. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Antes de ir embora, deixa aquele like e até mais. Antes de ir embora, deixa aquele like e até mais.